O que é o Fimadão, você é onde? É eu Ah quem tá aqui é o galcão Estamos tomando água de coco Tá segurando a trava ali pra não Ah, pra não cair A trava pra não cair, a trava não cair Ah, a trava não cair Água de coco, galera Água que passarinho não bebe Vamos rapaz Ah, tô com os paialhos vim Tá, cair Vai lá pra ela Chega aí, chega aí Chega aí Ó pra cair Aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ih, vai Nossa, tá quebrado Vem, vem Voila, znale Voila, voila Vem, vem Vem, vamos sur Vem, vem É então Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 Cair Vem 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 Depois Cair Para Vem as Vem É, o Rodrigo tá ali, rapaz, não tem nem conhecido, não. Ali tem um ice cream, olha o gol lá, o que é o goleiro, é o Rodrigo, é o Zezinho, é o Zezinho, é o outro, o outro, não vai até correr mais não. Olha o Zezinho, olha o Zezinho, olha o Zezinho, olha o bravo, olha o bravo pela bola, olha lá, olha o esquerdo. Eu me liva entrar nesses homens, eu me liva entrar nesses homens. Eu me liva, olha o Zezinho. O Zezinho, olha o Zezinho. Maravilha, vai de baixo, vai de baixo. Oh, eu tô filmando aqui, oh. Eu não estou entendendo uma coisa Que ele está todo quase de linha de fora Ô Rodrigo Ô Rodrigo Dois a dois Dois a dois Segura esse aqui Ó, ó esse aqui Dois a dois Dois a dois Pra quê? Dois a dois Dois a dois Dois a dois Dois a dois Vai lá pelado Ó, filma Ó E aí Vamos aí Dá um alô aí pra galera Tá chegando aqui um lejado Dá um alô aí Dá um alô aí Dá um alô aí Morreu Tem uma volta no campo e morreu Tá chegando aqui um lejado Faz a carinha, faz a carinha Vai orelha Vai orelha Aí orelha Olha o goleiro Orelha 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 Vai, Monteiro!